Música Uma força-tarefa anunciada pelo governo federal vai atuar em conjunto com autoridades de Roraima para enfrentar a situação causada pela crescente imigração de venezuelanos ao estado. Depois de participar de uma reunião na capital, Boa Vista, o presidente Michel Temer conversou com os jornalistas. Vamos ver como foi. Então, olha aqui, nós viemos hoje a Roraima naturalmente preocupados com a questão de Roraima, portanto uma questão territorial, porque a questão de Roraima não é apenas do estado, é uma questão que pode ultrapassar os limites territoriais do estado, já que um dos planos fundamentais é exatamente a, digamos assim, a interiorização daqueles venezuelanos que se acham hoje em Boa Vista, Pacaraima e outros municípios do estado. E nós viemos fazer este anúncio sob o ângulo, digamos assim, territorial, mas também sob o ângulo humanitário, porque nós temos milhares de venezuelanos aqui em Roraima que demandam remédios, demandam alimentação, demandam os mais variados cuidados. E por isto mesmo, nós vamos, este é o anúncio principal que fiz aqui, portanto um foco territorial e um foco humanista. Nós vamos providenciar uma medida provisória, talvez na quarta, quinta-feira, onde nós vamos destinar todos os recursos necessários, não vamos fixar valores, mas eu acabei de me comprometer com todos os recursos necessários para solucionar essa questão dos venezuelanos em Roraima. Isto contará com uma coordenação federal, comandada por um general do Exército, portanto o ministro Saúl Júlio está acompanhando isso, juntamente com o ministro Torquato, o ministro Estigói, e naturalmente em cooperação com o governo estadual. Trabalharão todos em conjunto. De outro lado, nós ouvimos uma reivindicação que já é antiga aqui de Roraima, que é a questão da linha que passa, o linhão, que passa Sotucuruí, que passa sobre uma reserva indígena. E até hoje, em face de questões de natureza judicial, não foi possível providenciar esse linhão. Como de resto, também existe uma corrente que impede a passagem de veículos durante a noite, salvo um ou outro. E isto cria um grande problema, porque isola o Estado do Roraima. Nós já determinamos que haja todas as medidas judiciais contrárias às medidas judiciais propostas para resolver a passagem do linhão de Sotucuruí e para resolver esta questão da corrente. São estes os três temas que nós tratamos. Quanto seja necessário, nós vamos utilizar. O que a MP vai fazer é criar esse grupo de coordenação, volto a dizer, coordenado pelo governo federal, mas em cooperação com o governo estadual. Música